Bem pessoal, é com muita satisfação que eu estou aqui na casa do Sr. Francisco, da Dona Maria. São amigos meus que, quando eles vêm aqui para o Pontal Sul, a gente trouxe eles para cá na época, ajudou muito, né? E são pessoas que dão credibilidade para a nossa campanha. Eu tenho vários amigos aqui no Pontal Sul que convivem com esse sofrimento aqui, com a falta de água, com essa poeira aqui. Eu não entendo, eu não entendo a administração que convive com a saúde e com a doença. É menos de dois quilômetros aqui funciona o APA. Quando o vento bate aqui, o poeirão vai cobrir os doentes lá. Então quer dizer, eu acho que falta um pouco de responsabilidade do poder público para que possa aqui dar qualidade de vida para esse pessoal que mora aqui. Eu tenho vários amigos aqui. Eu tenho o Zezé, eu tenho a Dona Diva, a Ritinha, a Lurde, o Tércio, o Bebé, a Dona Gercina, o Abacatão, o Natan, a Dona Iracema. São todos amigos meus que sofrem aqui nesse Pontal Sul aqui, onde a qualidade de vida deles aqui, a única coisa que eles podem colaborar é com o aumento do IPTU. Então são depoimentos que nós temos colhido aí, depoimentos sinceros de pessoas que já foram beneficiadas pelo Rael. O Rael não está prometendo. O Rael está divulgando as obras que ele já fez, o benefício que ele contemplou aqui os seus amigos. E pode contar comigo, Sr. Francisco, Dona Maria. E Deus nos abençoa lá. Eu vou lutar aqui por esse Pontal Sul aqui, porque aqui a gente tem nada, nada. Tem 30 famílias aqui que é amigo nosso, que é parceiro nosso aqui no Pontal Sul. Quanto é que é? Quanto é que é?